Na última semana, nós conversamos com o chefe do IBGE em Pui, o nosso amigo Otamir de Andrade, o Lute, para saber dele como é que iam os trabalhos do Censo 2010. Vamos ver? Portanto, vamos às informações que o senhor Otamir vai falar com a gente. Tudo bem, Lute? Tudo bem. E aqui do nosso lado, o agente censitário municipal, aqui é o Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem também. Lute, vamos chamar de Lute, né, Lute? Lute, em que pé está o trabalho? Ó, o nosso trabalho aqui da nossa região, por exemplo, Pui, Capitólio, Dorisope, Pimenta, São Roque de Minas e Vaz Bonita, Em média, nós estamos aí com 70%, 80% já dos trabalhos concluídos. É, então, Alessandro, que você repetisse, a área de atuação da equipe de Pui? De Pui, é, vamos por ordem alfabética, é Capitólio, Dorisópolis, Pimenta, Pui, que é a sede aqui, da coordenação da sub-área, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Já está bem adiantado o trabalho, então, né, Lute? Já, 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 já tem os municípios aqui, igual Pui, nós já estamos aí com 87%, né, Alessandro? É, 87% já de coletados, né, e nós estamos com o trabalho do pessoal tudo em campo, acho que nós estamos só com dois setores rurais que ainda não iniciaram, sabe, o trabalho, e, e nos outros municípios aí, que eu estou tendo que, assim, é falta de recenseador, é pelo, é, pelo, vamos por, o poder aquisitivo do município, igual o município de Capitólio, que eu estou tendo uns problemas com recenseadores, porque na época, igual, por exemplo, que eram os feriados, que dê o 7 de setembro, o que aconteceu? E ao invés do pessoal, né, ir trabalhar no censo, é, eles preferiram o quê? É, pegar um dinheiro rápido, parece que é assim que a gente pode dizer, e deixou de trabalhar o, do trabalho do centro, e, mas já foi trabalhar de garçom, igual, lá, o Scarpa do Lago, a Bacoema, etc, entendeu? Entendeu? Assim atrasou o meu, é, meu trabalho, e eu tive, inclusive, que mandar gente aqui de Pio, e os meus recenseadores que terminaram aqui, o trabalho aqui, que se dispuseram a trabalhar lá no município, então eu tenho lá, já hoje, dois recenseadores trabalhando na área rural de Capitólio. É isso que eu gostaria de saber, quantos recenseadores estão trabalhando, Lute? É, porque no total nós temos, é, setenta e cinco recenseadores que iniciaram o trabalho, né, na minha, na comarca, da minha, da minha sub-área, né, são dos seis municípios, hoje eu devo estar trabalhando aí com quarenta, deve ainda estar em trabalho, quarenta recenseadores ainda estão aí em atuação ainda, né, trabalhando nesses municípios. Receba bem os recenseadores, viu, galera? E olha só, qual a previsão de encerramento, Lute, dos trabalhos? Ó, nós temos assim, é, foi determinado pela direção, pela presidência do IBGE, os municípios com menos de vinte mil habitantes, que, é, nós temos o prazo para entregar em dia trinta de setembro, e eu acho que nós temos tudo, nós estamos um pouquinho, igual falei para você, Capitólio e Pimenta também, que eu tive um probleminha no Zona Rural, que eu tenho um setor de difícil acesso, né, que é ali nas cruzes, mas é trinta de setembro para os municípios com menos de vinte mil habitantes. E Piuí, nós temos até, é, é para nós fechar no dia quinze de outubro, você entendeu? Eu acho que quinze de outubro, com certeza, Piuí também já está fechado e tal, mas o encerramento do censo, em geral, vai ser trinta de outubro, você é para todos, porque o IBGE vai, ele tem que passar esses dados, né, já, porque depois a gente encerrar a coleta, porque nós temos ainda, além disso, nós temos o que que é, tem a supervisão, né, igual, por exemplo, você acaba de coletar, e depois tem muitos, igual, Piuí, por exemplo, eu estou com um número elevado de casas vagas, né, que eu estou com quase novecentas casas vagas já em Piuí, então o que que é, nós temos que fazer varredura, você entendeu? Mas o prazo nosso entregar, trinta de outubro, nós já temos que entregar isso, o trabalho de todos os municípios. Eu acredito que vocês vão conseguir, com certeza. Lúcio, agora uma curiosidade minha. No último censo, quantos mil habitantes nós tínhamos em Piuí? Em Piuí nós tínhamos trinta mil novecentos e oitenta e quatro habitantes. Isso foi o último censo? O último censo. E nós tínhamos aqui uma coisa também, que se você quiser saber, que é a curiosidade, nós tínhamos, na época, número de domicílios, que nós tínhamos aqui, só um minutinho aqui para olhar para você, domicílios ocupados, nós tínhamos nove mil duzentos e oitenta. Isso no último ano? Em dois mil e sete. Agora, antes de nós iniciarmos o censo, esse pessoal que está aqui, que são os coordenadores, os ACS, os ACS são os supervisores. Esse aqui é o ACM, é o coordenador aqui do posto de coleta de Piuí. Nós fizemos uma pré-coleta. O que é pré-coleta? Antes do mês de maio, nós começamos a fazer, rodamos Piuí, setor por setor, casa por casa, e fazendo uma pré-coleta com o número todinho do número de residência que tinha. Então, hoje nós encontramos já, não, a previsão nossa é dez mil e oitenta e cinco domicílios ocupados, é a nossa previsão. Então, sem terminar o trabalho, eu acredito que nós vamos voltar aqui, tá, Lute? Então, para parabenizar vocês, que eu tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito, e para você nos falar de primeira mão todos os resultados. Por enquanto, muito obrigada pela sua atenção. Alessandra, muito obrigada. Meninas, bom trabalho. E foi isso. E agora, atenção, não vá reclamar depois que foi por falta de aviso que você não participou da promoção da Bonelli. Veja aí o recado. Se você está afim de ganhar um dormitório de casal Bonelli, participe da promoção Bonelli 10 anos. Em setembro, a Bonelli estará sorteando um dormitório de casal completo. Para participar, anote nome e endereço num papel, coloque no envelope e escreva por fora do envelope. É bom, é bonito, é Bonelli e é barato. Deposite numa das urnas espalhadas pela cidade. Urna 1, escritório da Bonelli, praça de Furnas. Urna 2, fábrica Bonelli, a rua Joaquim Beijo. Urna 3, no corredor Piuína TV. Participe e boa sorte. Apoio Cultural Móveis Bonelli. Piuína TV. Apoio Cultural. Instala o supermercado. Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Apoio Cultural. Apoio Cultural Revista Par Talvez você ainda não seja cliente de Fabio.com Por isso, nós vamos lhe dar agora algumas boas razões Para você também se tornar mais um cliente de CarteirinhaFabio.com Primeiro, Fabio.com atua há menos de dois anos no segmento de venda, distribuição e prestação de serviços em informática E já se tornou uma referência no mercado regional Segundo, Fabio.com só trabalha com produtos de procedência garantida É tecnologia de ponta com garantia de origem e qualidade Terceiro, em matéria de assistência técnica, Fabio.com é imbatível Possui uma equipe qualificada, eficiente, preparada E o que é muito importante, uma equipe ágil que resolve o seu problema rapidamente E para finalizar, Fabio.com possui hoje mil clientes fixos cadastrados E está comemorando a marca de mil e seiscentos computadores novos Entregues em Rio e região Venha você também ser mais um cliente satisfeito com Fabio.com Apoio Cultural Fabio.com Tradição e sabor em sua mesa Arroz e feijão dandão Apoio Cultural CBViu E agora vamos falar do self-service mais completo de Temui Se você estiver de regime, não assista São cenas fortes para quem está de dieta Estamos falando do restaurante Estalo 30 anos de boa comida Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet Churrasquinho na brasa Seis variedades e sobremesa E toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição Restaurante Estalo Tão bom quanto a comidinha da mamãe Apoio Cultural Estalo Restaurante Tá afim de saborear uma bela carne de boi, porco, ave ou peixe Açougue do Carlinhos Apoio Cultural Açougue do Carlinhos Rio e na TV Apoio Cultural Instala o supermercado Praça de Furnas Em Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor Apoio Cultural